Dinheiro Dinheiro Só quem fala a Alba é viola Venha depressa correndo pro samba Porque a lua já vai se mandar Venha depressa correndo pro samba Porque a lua já vai se mandar Apina logo a sua viola E canta samba até o sol ranhar mais dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bala De casa de Baturre Só quem fala a Alba é viola Pra que dinheiro Se ela não me dá bala De casa de Baturre Só quem fala a Alba é viola Aquela mina não quis me dar bola Eu tinha tanta grana pra lhe dar Aquela mina não quis me dar bola Eu tinha tanta grana pra lhe dar Chegou um cara com uma viola E ela logo começou a bolar Mas que dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bala De casa de Baturre Só quem fala a Alba é viola Arranja o negra de qualquer lugar Mas diz Pra que dinheiro Se ela não me dá bala De casa de Baturre Só quem fala a Alba é viola Pra que dinheiro Se ela não me dá bala Se ela não me dá bala De casa de Baturre Só quem fala a Alba é viola Eu tinha grana Eu tinha grana Me levaram a grana Fiquei quietinho Nem que reclamar Eu tinha grana Me levaram a grana Fiquei quietinho Nem que reclamar Mas se levarem a minha viola Segura pois eu vou brigar Pra que dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bala De casa de Baturre Só quem fala a Alba é viola Pra que dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bala De casa de Baturre Só quem fala a Alba é viola Eu fui no samba Na casa do Noca Toltou o viola Pra me acompanhar Eu fui no samba Na casa do Noca Toltou o viola Pra me acompanhar Mas de repente Chegou o cavalo Fiquei a noite inteira a pensar Mais dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bala De casa de Baturre Só quem fala a Alba é viola Pra que dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bala De casa de Baturre Só quem fala a Alba é viola Eu era um cara muito solitário Não tinha mina pra me namorar Eu era um cara muito solitário Não tinha mina pra me namorar Depois que eu comprei uma viola Arranja e liga de qualquer lugar Mas dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bala Da casa de Baturre Eu me refendi depois que resolver Não vai brincar no carnaval Confesso que o carnaval é minha vida Minha alegria de viver Enquanto existir o carnaval eu brincarei Até o amanhecer E de repente depois de resolver Não vai ficar o carnaval Confesso que o carnaval é minha vida Minha alegria de viver Enquanto existir o carnaval eu brincarei Até o amanhecer Depois de trabalhar o ano inteiro Novamente é fevereiro Novamente é carnaval É hora de esquecer a nostalgia E cumprir a fantasia No desfile principal E de repente depois de resolver Não vai ficar o carnaval Por você O pé do carnaval é minha vida Minha alegria de viver Enquanto existir o carnaval Eu brincarei até o amanhecer Depois de trabalhar o ano inteiro Novamente é fevereiro Novamente é carnaval É hora de esquecer a nostalgia E cumprir a fantasia Pra um desfile principal E de repente depois de resolver Não vai ficar o carnaval E de repente depois de resolver Não vai ficar o carnaval E de repente depois de resolver Não vai ficar o carnaval Eu brincarei até o amanhecer E de repente depois de resolver Não vai ficar o carnaval Eu brincarei até o amanhecer E de repente depois de resolver Não vai ficar o carnaval Eu brincarei até o amanhecer Meu Deus, ouvidos estão cansados de você Meu Deus, os amores que passaram em minha vida Hoje vivem em completa escuridão Meu Deus, é quem pode dar o que vejo que senti Meu Deus, o meu Deus, é quem pode dar o que vejo que senti Meu Deus, não há fidelidade, embora havendo a compreensão A carne é braca, na ausência o mal é sempre a solução Depois de consumar seu ideal, morrindo vai embora Deixando o remorso em seu lugar, vai dizer que te chora Meu Deus, ouvidos estão cansados de você Meu Deus, meus ouvidos estão cansados de você Meu Deus, os amores que passaram em minha vida Hoje vivem em completa escuridão O Deus, é quem pode dar o que vejo que senti Meu Deus, não há fidelidade, embora havendo a compreensão A carne é braca, na ausência o mal é sempre a solução Depois de consumar seu ideal, morrindo vai embora Deixando o remorso em seu lugar, vai dizer que a gente chora Os meus ouvidos estão cansados de você O Deus, é quem pode dar o que ver, 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 É madrugada, é fim de noite, começo de um dia Ainda é cedo, não vai embora, deixa romper a aurora É madrugada, é fim de noite, começo de um dia Ainda é cedo, não vai embora, deixa romper a aurora Deixa, deixa ser lá, eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostar do samba, fica até o dia variar Deixa, deixa, deixa ser lá, eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostar do samba, fica até o dia variar É madrugada, é fim de noite, começo de um dia Ainda é cedo, não vai embora, deixa romper a aurora É madrugada, é fim de noite, começo de um dia Ainda é cedo, não vai embora, deixa romper a aurora Deixa, deixa ser lá, eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostar do samba, fica até o dia variar Deixa, deixa, deixa ser lá, eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostar do samba, fica até o dia variar É madrugada É madrugada Quando a escola desceu e o jogo ficou É madrugada 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 Ai, como não andando chorou Por não poder descer também 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sempre todo crioulo é doido Sempre todo crioulo é doido Preste atenção pessoal O crioulo só em dói Quando chegou o carnaval Sempre todo crioulo é doido Sempre todo crioulo é doido Preste atenção pessoal O crioulo só entoica quando chega o carnaval Quando chega o carnaval O crioulo tem que fazer samba em reino E de terreiro também Tem que ensaiar as pastoras, acertar a bateria Tem que ver os cifurinhos pra fazer as fantasias E arranjar o dinheiro pra fazer a liturgia O crioulo sai, foi o crioulo na mão O crioulo sai, foi o crioulo na mão Andar o dia inteiro sem arranjar o chão É o que mais não foi muito pra sua preocupação Mas depois do carnaval já terminou A cabeça do mundo volta a pina de bruxa Mas depois do carnaval já terminou A cabeça do mundo volta a pina de bruxa Sem todo o crioulo é doido Sem todo o crioulo é doido Prega atenção pessoal O crioulo só entoica quando chega o carnaval Sem todo o crioulo é doido Sem todo o crioulo é doido Prega atenção pessoal O crioulo só entoica quando chega o carnaval Quando chega o carnaval O criouro tem que fazer o samba eleito, tem que ter riru também Tem que ensaiar as pastoras, acertar a bateria Tem que ter o cincurino pra fazer as fantasias E arranjar o figueiro pra fazer a leituria O criouro sai com o língua de ouro na mão O criouro sai com o língua de ouro na mão A luta o dia inteiro, sem arranjar o figueiro É o que mais contribui pra sua returbação Mas depois do carnaval, já terminou o torno A cabeça do futuro, volta a ficar 100% Mas depois do carnaval, já terminou o torno A cabeça do futuro, volta a ficar 100% 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto